Eu tinha falado do Ibovespa, vamos trazer os números detalhados agora? O Ibovespa, que é o principal índice da Bolsa de Valores aqui de São Paulo, a B3, opera em alta. Até o momento, a Bolsa já subiu 1,53%, chegando aos 103.347 pontos. Com esse aumento, o Ibovespa passa a acumular perda de 2,99% no mês e de 7,24% no ano. Enquanto o Ibovespa opera em alta, o dólar opera em queda, cotado a R$ 5,11. E você não esqueça de se inscrever no canal da Record News para ter acesso às principais notícias e conteúdos exclusivos. Basta clicar no inscreva-se embaixo da sua tela. Ative também o sininho para receber todas as nossas notificações.